Seja muito bem-vindo à aula 30, aprendendo a otimizar campanhas no Google ADS. E hoje a gente vai usar aqui um exemplo de uma conta que está rodando grana e muita grana mesmo. E a gente vai aprender a otimizar as campanhas. Você aprendeu até esse momento como criar conta de anúncio, como criar campanhas. E agora a gente precisa olhar os números, tá? Mas antes de a gente olhar números, eu preciso falar algumas coisas importantes em relação ao comportamento da plataforma. Lembra que eu falei lá naquela aula sobre deixar a máquina girar? Então, é exatamente isso. Se você não deixar a máquina entender quem é o seu público e encontrar o seu público, não adianta olhar os números, tá? Então, o que eu aconselho para os meus alunos e o pessoal do YouTube? Que você deixe sua campanha rodar pelo menos durante uma semana. Literalmente assim. Campanhas que são alteradas e manipuladas a cada 2, 3 dias, não são campanhas otimizadas. É otimizado depois que você passa esse período. Você precisa ter número para olhar. Campanha de Google ADS é número. Não adianta você só também ver o resultado final. Para otimizar, tem que olhar os números. Então, você vai pegar o que você tem de resultado final aí no seu bolso de resultado financeiro e os números do Google ADS da plataforma. E vai juntar isso. E é o que a gente vem aprender aqui hoje. Para que a gente possa melhorar as nossas campanhas, tá bom? Então, vamos lá. Direto na tela. Aqui temos uma conta de anúncio que está rodando aí uma média de R$1.830,00 por dia. Aqui, ó. Eu não estou falando para que você coloque esse dinheiro, tá? Aqui é uma conta específica de um cliente grande e tal, aquela coisa toda. Isso não tem nada a ver com o que vai ser investido por você. Você que vai dizer. Eu posso botar R$30,00 por dia, é R$30,00 por dia. Eu posso botar R$100,00 por dia, é R$100,00 por dia. Quem vai dizer e ditar é o seu bolso. No entanto, existem valores mínimos necessários para que comece a funcionar. Que número é esse? No Google ADS, o mínimo necessário para funcionar é R$30,00 por dia. Ah, Afonso, eu só tenho R$10,00. Eu posso botar? Pode. A questão é que não vai rodar. Simples assim. Você vai gerar clique, impressão, vai acabar, pum. Não funcionou. É isso, tá? Então, sendo bem claro e limpo. Google Ads, R$30,00 por dia, mínimo necessário. E esse mínimo necessário, cada dia que passa, cada ano que passa, ele aumenta. Se você me perguntasse o mínimo necessário há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu ia dizer que era R$10,00. Porque o dinheiro vai desvalorizando, a plataforma inflaciona e, tendencialmente, ela vai querer mais dinheiro. É tipo isso. É como se fosse uma bolsa mesmo de valores de economia, tá? E como você já aprendeu, o Google Ads é uma plataforma de leilão de cliques. Quem paga mais por clique e tem uma desqualidade melhor, tendencialmente, ganha um melhor posicionamento. Então, você já aprendeu isso aí também. E agora, vamos para os números. Vou abrir essa campanha aqui, específica de transplante capilar de cabelo. E a gente vai olhar os números. Inclusive, precisa, né? Que tá, tem que fazer o pagamento aqui da conta de anúncio que já está aí com saldo pendente. Então, vamos lá. Abri aqui o grupo de anúncio. Vou aqui para anúncios. E a gente vai começar a analisar. Como é que eu analiso minhas campanhas, tá? Eu pego, pelo menos, o período referente a um mês e pouco, tá? 1º de agosto a 20 de setembro. Eu olho assim, tá? Os dois últimos meses. Isso é de cada um, tá certo? Mas a minha estratégia que eu sempre uso é essa. Eu pego os dois últimos meses para a gente ter número. E número qualitativo de quantidade, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma campanha do tipo texto, sinal anunciado, que vai apontando para o site. E que é que rendeu, nesse período, do 1º de agosto a 20 de setembro, 14.952 cliques. 153 mil impressões. Uma CTR de 9,72. Custo por clique de 1,4. E um custo total de 15.503 reais. Taxa de conversão do anúncio de 114%. Total 17.081 conversões. E custo por conversão de 0,91 centavos. O que eu faço com esses números? Vamos lá. O principal item que você precisa olhar aqui é esse. Chamado de CTR, tá? CTR. Eu vou ler na íntegra o que é um CTR. Para que fique, de fato, bem definido para você. Taxa de cliques. CTR e definição. É a proporção que mostra com que frequência as pessoas que visualizam seu anúncio clicam nele. É possível usar a CTR para avaliar o desempenho das palavras-chave, anúncios e listagens gratuitas. A CTR é o número de cliques recebidos pelo seu anúncio, dividido pelo número de vezes que ele foi exibido. Por exemplo, cliques dividido por impressões é um CTR. Você receber 5 cliques e registrar mil impressões, seu CTR seria de 5%. Tá certo? Literalmente assim, CTR é isso. E essa, sem dúvida, é uma das principais métricas que você precisa prestar atenção. O que é um CTR bom? Um CTR bom, ele é acima de 3%. Então, aqui a gente está com quase 10% de impressões. Isso quer dizer que 10% das pessoas que imprimiram o meu anúncio clicaram. Tá certo? Então, isso é muito bom. Mostra que o meu anúncio, as pessoas estão entendendo o que é isso daqui, e está simplesmente clicando. Ah, Afonso, mas se minha CTR for baixa de 3%, o que é que está acontecendo? Está acontecendo é que o seu CPC, custo por clique, ele vai aumentar, porque a sua campanha está mal otimizada. Lembra do índice de qualidade do anúncio? Então, é aqui que os jogos dos adultos acontecem. Se eu tivesse feito uma configuração de campanha mal feita, o meu CTR estaria baixo. E aí, meu custo por clique estaria alto. Vamos dizer que eu fiz uma campanha mal feita, joguei lá meu dinheiro, e esse CPC tinha ido para 2 reais. Os 15 mil teriam virado 30 mil reais, pelo simples fato de ter uma campanha mal configurada. Porque aqui é 1 real e deu esse custo. Se aqui fosse 2, aqui é para 30. Olha quanto isso pode fazer diferença no seu bolso, tá certo? Estou pegando aqui uma campanha de números altos, absurdos, para você ver que realmente funciona, e que a galera coloca dinheiro pesado nisso, tá bom? De novo, não estou mandando você jogar essa grana toda, não. Você vai de acordo com o seu bolso. Não precisa vender a sua casa e o seu carro para anunciar no Google para ganhar mais dinheiro, não. A ideia não é essa. A ideia é você fazer com que a máquina trabalhe para você pelo custo que você pode pagar. E isso significa 30 reais por dia. É isso. Então, conseguiu uma CTR boa? Consegui. Ótimo. Tem que parar por aqui? Não. Lembra da questão de sempre estar otimizando? Pronto. O anúncio, apesar de ser tráfego pago, ele é orgânico. Então, você sempre tem que estar otimizando, tá? Em que você pode melhorar esse texto do anúncio? Tá ótimo, tá perfeito? Eu, particularmente, não mexeria aqui, porque a CTR realmente está muito alta. Mas, se ela tivesse 5%, 6%, eu mexeria nesse texto do anúncio e submeteria ele para aprovação novamente. Mas, como está alto, está show, o CPC está lá embaixo, As conversões também estão 114% de taxa de conversão. Isso aqui é um anúncio realmente profissional de Google Ads. Modéstia parte falando. E aí, o que eu posso fazer para otimizar uma vez que já está indo bem? Aí, vamos lá. Tem uma coisa chamada aqui, ó. Nas palavras-chaves. Que é as palavras-chaves de termos de pesquisa. Aqui é o que você definiu, né? Certo? Você definiu aqui as palavras-chaves, as aspas, lembra? Tudo em aspas aqui, ó. Temos aqui os termos de pesquisa. O que as pessoas estão buscando e estão encontrando no meu anúncio e estão clicando. O que as pessoas estão mais buscando é transplante, capilar, lista de preços. É isso que as pessoas estão buscando mais e estão encontrando no meu anúncio. Certo? Então, o seu papel agora, nesse momento aqui, é simplesmente olhar quais palavras-chaves não estão funcionando para você. Vamos descer aqui. E a gente vai ver que em algum momento vai ter alguma coisa tipo assim, de graça. Quanto custa, de graça, preço baixo, não é o nosso potencial cliente. Então, a gente tem que bloquear essas palavras-chaves. Certo? Então, vamos buscar aqui. Geralmente, nesse ramo aqui, a gente tem um resultado até bom de termos de pesquisa. Mas tem nichos que aparece muita coisa assim, grátis, pelo SUS, não sei o que. A gente tem que bloquear isso. Então, isso é um trabalho constante e que tem que ser feito a cada três dias, pelo menos em cada campanha que está rodando. Para que a gente possa otimizar. Aqui, nessa lista toda, eu não encontrei nada que pudesse... Mas vamos aqui para outra página. Que pudesse ser bloqueado de palavras-chave. Mas vamos ver aqui mais. Tá? E a gente vai poder fazer essa limpeza aqui. Então, vamos dizer que eu não faço implante capilar de sobrancelha aqui. Eu vou selecionar esse item. Aqui também tem um implante que é escrito errado. Implante de sobrancelha. As pessoas estão buscando, estão encontrando, estão clicando. Temos cinco cliques com implante de sobrancelha. Onde é que esse médico aí não faça implante de sobrancelha? Você vai selecionar as palavras-chave que você quer. Excluir, literalmente assim. E vai clicar aqui em adicionar como palavra-chave negativa. Você vai selecionar a campanha e vai simplesmente salvar. Eu não posso fazer isso porque ele faz de sobrancelha. Mas se você vai salvar. E aí, a sua lista vai entrar para cá. Palavras-chave negativas. Vai ficar aqui a listinha de todas as palavras. Então, o seu trabalho é preencher essa lista. Essa campanha está rodando há algum tempo. Eu tenho que fazer essa lista. Eu tenho que botar para gerar essa lista. Eu limpei aqui para que vocês pudessem ver como é que ficava. Mas tinha uma lista enorme de palavras-chave aqui. Que eram mais palavras-chave. Mais palavras-chave do que as que eu tinha configurado. Por isso que o CTR está alto. Está certo? Porque a gente está, literalmente, filtrando o público. E fazendo com que a campanha tenha mais resultado. Aí, vamos lá. Outro item que eu poderia melhorar aqui. Informações de leilão. Onde esse cliente está aparecendo? Ele só está perdendo aqui para o IBC Transplante Capilar. Porém, a taxa superior da página está em 96%. Mais do que o próprio IBC. Está certo? Ele perde aqui na taxa de primeira posição da página. Mas, preste atenção no seguinte. Você tem um orçamento de, por exemplo, 50 reais. Muita gente peca aqui pelo ego de falar assim, eu quero estar em primeiro sempre. Estar em primeiro sempre não quer dizer que você está lucrando sempre. Você tem 50 reais para gastar no Google por dia. O seu trabalho como gestor de tráfego é fazer com que esses 50 reais gere o maior número de cliques possível com a melhor qualidade de pessoas possível. Correto? Então, uma vez que você quer estar em primeiro sempre, você tem que aumentar muito o CPC. O custo por clique vai lá para cima. E aí, você vai o quê? Gastar o seu dinheiro rapidamente. Vai ter menos clique. Mas só porque, por ego, você ganha em primeiro. Então, esse anúncio aqui está aparecendo na primeira página. 96% das vezes. Na parte superior, entre os três primeiros, quatro primeiros ali. E 21% dentro da primeira posição. Aqui é o correto. Porque esse cara aqui, o IBC, ele está pagando o CPC mais alto. Lembra dos 15 mil lá? Pode ter certeza que ele está pagando aqui no mínimo 30. Só que lembre-se, para esse caso aqui específico desse cliente, Um paciente, um paciente, paga os 15 mil que você viu lá. Porque esse procedimento aqui é caro. Um transplante capilar pode custar até 30 mil reais. Então, um paciente paga tudo. Tá? Então, desse anúncio aqui, né? A gente tem aí a campanha e tudo mais. É, que gastou aqui 15 mil, né? Nos últimos dois meses, né? Dois meses. Um paciente paga. O que você precisa ter a mentalidade? Que isso se paga, se o Google se paga e você lucra, Você bota até um bilhão de reais nisso. Você bota um bilhão, volta cinco bilhões. Só que tem gente que não tem mentalidade nisso. Ela está lucrando, mas não quer dar dinheiro para o Google. Aí, literalmente, não entendo. Tem cliente que é assim. O cara está lucrando, está dando certo. Não, tá bom, minha agenda está lotada. Mas eu estou pagando aqui cinco mil reais para o Google por mês. Eu não entendo uma pessoa dessa. Mas tem. Tá certo? Tem gente que quer ganhar os cliques sem pagar. Literalmente assim. Tá? Então, tenha essa convicção. Preste atenção na CTR, nas taxas de conversão. Para que você possa ter um sucesso aí com a sua campanha. Beleza?